20 de outubro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia, com Lana e Rosânia. Hoje, mais uma vez, infelizmente, sem a Rosânia. Mas vamos lá, Lucas capítulo 4 ao capítulo 5, diz assim. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, as Escrituras afirmam, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim, O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse, Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam, Ele não é o filho de José? Então Jesus disse, Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado, Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer, Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, De fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Quando não choveu durante três anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel. Mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidon. Havia também ali muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias. Mas nenhum deles foi curado. Só na Amã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade. E o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão. E foi embora. Um homem dominado por um demônio. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Aline ensinava ao povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou. Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio. Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele, sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam aos outros. Que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta. E contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando, você é o filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada nas suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus cura um paralítico. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama, em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei, os fariseus, começaram a pensar, Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo, Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com as outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de se arrependerem dos seus pecados. Jesus e o jejum Algumas pessoas disseram a Jesus, Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta o pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Eu já imagino que quem acompanhou a leitura aqui agora, já sabe do que é que eu vou falar. Lá em Lucas 4, a gente vê ali já a tentação de Jesus Cristo no deserto. E a palavra fala que depois que o diabo tenta ele por três vezes, no versículo 13 diz assim, Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Você já parou para pensar o quanto que é reveladora essa palavra? Porque por trás de todo aquele esquema religioso, por trás de toda aquela rejeição, por trás de toda aquela perseguição, por trás de todas as tentativas de ser morto que Jesus vivenciou, por trás de tudo aquilo que veio para buscar dificultar o seu ministério, estava uma ação maligna? Será que a gente consegue enxergar isso? Aqui no capítulo 4, no deserto, Satanás se apresenta pessoalmente. É ele quem vem, é ele quem fala para Jesus transformar a pedra em pão. É ele quem fala para Jesus se prostrar diante dele e o adorá-lo, para então ele lhe encher de riquezas. Muita audácia, né? Ele que é o dono do olho e da prata. Em seguida, Satanás vai e manda ele subir ao alto do pináculo do templo para se jogar dali, porque o Senhor o livraria. Então, depois dessas três tentações em específico descritas, a palavra de Deus diz que ele vai embora, mas por algum tempo. Ou seja, dentro de todas essas circunstâncias que Jesus vivenciou, na busca por levar o evangelho, por cumprir a missão, toda a resistência que ele evidenciou, sem sombra de dúvida, o que estava por trás de tudo isso era Satanás. Algo me chamou a atenção muito aqui, no capítulo 4 ainda, que eu quero compartilhar com você. Não sei se você se ligou quando a gente leu essa parte aqui, quando eu li essa parte. Jesus tinha acabado de falar para o seu povo, para aqueles que eram os seus patriotas, né? Ele estava na terra ali, onde ele havia crescido. E aí ele fala que o profeta não tem honra na sua casa. E aí ele fala, por exemplo, da viúva, ele fala de Naamã, que foi curado. Então, diante daquilo que ele está falando, de o profeta não ter honra na sua casa, a gente vê o seguinte acontecido, versículo 28 do capítulo 4. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então, se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Presta atenção, tá? Aí, no capítulo 4 ainda, fala que Satanás chega para Jesus no versículo 10 e diz... Versículo 9, desculpa. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo. E disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu. As escrituras sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Aqui, Jesus estava sendo tentado a pôr Deus à prova. E, obviamente, que as escrituras nos ensinam a não fazer isso. Posteriormente, a gente vê Satanás usando aquela multidão de pessoas, usando a religiosidade daquelas pessoas, a cegueira espiritual daquelas pessoas, para levá-lo até o lugar mais alto do monte da cidade onde ele estava. Olha só que interessante. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali embaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Foi ele que foi até o alto desta cidade, no monte, onde essa cidade estava edificada, para se jogar dali de cima? Não. Ele foi arrastado para ser lançado por aquela multidão insana abaixo. E aí a gente vê Deus entrando com providência e ele conseguindo sair no meio daquele tumulto entre as pessoas, certamente sem ser visto, guardado pelo Senhor e livre. Porque não era daquela maneira que ele iria morrer. Não era daquela forma que ele havia vindo para morrer. E aí, obviamente, começa-se a ver no nosso coração alguns questionamentos. Quando a Bíblia fala assim, o diabo foi embora por algum tempo. Quantas pessoas que têm medo, não é verdade, do Satanás? Quantas pessoas que têm medo do diabo? E a vida como Jesus viveu, sem sombra de dúvida, ela é a referência de como nós podemos viver sem ter medo de Satanás. Só existe uma maneira de nós sermos imunes ao diabo. E essa única maneira Jesus revela ali na tentação do deserto. É tendo o está escrito no coração. Quando você tem o está escrito no seu coração, você nunca vai ser tentado a transformar pedras em pães. Por quê? Porque muitas vezes a gente para para enxergar que o que Satanás estava pedindo para Jesus fazer era algo totalmente incoerente. Como que a pedra poderia ser transformada em pão? A natureza da pedra é pedra. A natureza do pão é pão. Então, Satanás estava pedindo para Jesus fazer algo que era impossível de ser realizado, mas não no sentido de que Jesus não pudesse. Jesus pode fazer o que quiser. Ele pode transformar água em vinho, ele podia transformar pedra em pão. Mas é no sentido de ele fazer aquilo, da pedra transformar em pão, para provar que é o Filho de Deus. Quanta gente fazendo coisas para provar que é aceito. Quanta gente fazendo aquilo que não precisa ser feito para provar que é cheio do Espírito Santo, para provar que é aceito por Deus. Então, aqui a gente enxerga que Jesus já sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para o diabo. A única pessoa para quem a gente precisa viver para agradar é a Deus. Tem tantas pessoas que estão perdendo a alegria e a felicidade na vida, vivendo, buscando provar para os outros alguma coisa. Mas Jesus viveu completamente desassociado dessa necessidade de provar para os outros o que ele era. Ele vivia para provar para Deus que ele veio para cumprir a missão para o qual foi enviado. A gente vê também ele falando do está escrito, quando ele diz que só o Senhor, seu Deus, adorarás e só a Ele prestará culto. Então, esse está escrito nos livra de idolatrarmos o nosso próprio eu, nosso próprio ego, de idolatrarmos coisas passageiras, de idolatrarmos aquilo que não deve ser adorado. Porque somente a Deus, somente ao nosso Senhor, nós devemos render ações de graças e culto. Somente a Ele. E por fim, não tentar ao Senhor, teu Deus. Não é verdade? Porque se lançar do alto do pináculo do templo, Deus não havia mandado fazer aquilo. Tampouco Ele estaria sendo conduzido a provar que era o Filho de Deus, se fazendo isso, buscar ser livre. Porque, sem sombra de dúvida, Deus é aquele que sim, nos livra de todos os males. Mas nós precisamos entender o que Jesus disse. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. E aí, eu completo dizendo. Jesus viveu uma vida de completa vitória sobre as tentações, sobre o pecado, sobre Satanás e sobre os seus demônios. E Ele só conseguiu viver essa vitória porque Ele tinha o está escrito no seu coração. Paremos de discutir a Bíblia. Vamos colocar o está escrito no nosso coração, para que nós possamos ser, sem sombra de dúvida, imunes a todo ataque de Satanás. E estarmos sempre prudentes como a serpente, para compreender que Ele vem, mas depois Ele sempre volta. Está aqui, foi embora por algum tempo. Então, Ele vai sempre estar buscando, de alguma maneira, interferir no que Deus tem para a nossa vida. Mas aquele que tem o está escrito, não perde o alvo, não perde o foco. Que Deus te abençoe. Até amanhã.